O trabalho nosso foi mostrar que quando você tem uma conta bancária, você tem a possibilidade de ter acessibilidade à questão do crédito, mas que para isso é necessário muito cuidado diante do risco, de como saber usar. Para aqueles que nunca se endividaram, ótimo, continuar se prevenindo através dessas atitudes que nós estamos interessados que aconteça com os consumidores que receberam essa orientação. E para aqueles que estavam super endividados, também foi demonstrado que não se paga dívida chorando, colocando a cabeça no travesseiro, e sim procurar os caminhos viáveis para a solução daquela situação.